Cosplay pronto, temos aqui a peruca gigantesca, acessórios, a roupa, ó, fizemos tudo aqui no canal E com tudo pronto, é hora de vestir Oi meus sofrinhas, tudo bom? Eu sou a Rati e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal E chegamos ao momento final de provar esse cosplay Olha, eu tô aqui com a maquiagem, tô aqui com o acessório Decorando, me vestindo E docei pra ter ficado tudo bom É, você chegou aqui agora e não tá entendendo nada, né? Mas calma, calma que eu vou explicar Tivemos uma série de vídeos aqui no canal, onde eu ensinei a fazer esse cosplay Magical Miral em 2023 É um cosplay da Hatsune Miku Tivemos uma série de vídeos que eu vou deixar o card aqui no cantinho Começamos com o planejamento desse cosplay Em seguida fizemos a roupa completinha, tudo com passo a passo aqui no canal Depois da roupa fizemos a peruca gigantesca e mirabolante Porque a Miku gosta de ser exagerada Fizemos a make Fizemos também os acessórios que eu sinceramente gostei demais de fazer esse megafone Vai ser a primeira vez que eu vesti o cosplay completinho Pra quem não acompanhou, teve vídeo da roupa, da peruca, da maquiagem, dos acessórios E hoje a gente vai provar agora E ver como que é esse carro E não vou falar, vou falar que eu tô ansiosa E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.